O Ministério da Educação antecipou a liberação de 31 milhões de reais para as instituições federais de ensino. A verba é para investimentos em material para que os hospitais universitários possam oferecer atendimento médico e hospitalar de qualidade à população e proporcionar formação qualificada de profissionais na área de saúde. Para o Amazonas, o MEC antecipou a liberação de mais de 450 mil reais para o Hospital Universitário Getúlio Vargas. E uma análise preliminar confirmou que os pacientes de lábide com doença de chagas tomaram a sair contaminado porque foi triturado com o besouro barbeiro que transmite a doença. A repórter Priscila Gama traz os detalhes para a gente. É, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o maior indício de que as sete pessoas da mesma família foram contaminadas pela ingestão de açaí é porque apenas elas consumiram o alimento. O restante das pessoas lá em Lábrea, que também consumiram o açaí da mesma procedência, já estão sendo examinadas e acompanhadas de perto pelas autoridades de saúde na tentativa de detectar os casos o mais rápido possível. Dos sete pacientes que já foram diagnosticados com a doença de chagas, cinco já estão aqui em Manaus, mas apenas um está internado por se tratar de uma criança. Ela ainda é observada pelos médicos, mas já está fora de perigo. O restante faz, no momento, atendimentos ambulatoriais. Marcela, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. E olha, alimentos, gás e energia elétrica mais caros fizeram o preço das refeições subir. E alguns empresários conseguem ainda manter os preços antigos, mas está difícil evitar o prejuízo. Eudes almoça fora de casa todos os dias. Por mês, o comerciante gasta cerca de 600 reais só com a alimentação. É o tempo, né? A vida, o comércio, eu levo a isso. Não dá tempo aí para casa almoçar, tem que comer na rua. Neste restaurante na zona centro-oeste da cidade, o preço da refeição custa entre 10 a 15 reais. Aqui, eles mantiveram o valor para que os clientes continuassem a comprar. Tenta manter esse preço promocional para a galera aí tentar, pelo menos, manter a comida na rua. A ideia tem dado certo, mas é difícil continuar com os preços baixos e ter que comprar produtos caros para fazer os alimentos. E ainda tem outras contas para pagar. Senti muito no gás, no gás, na energia. A energia nem se fala. A energia foi lá muito alta. A energia é um absurdo, acho que, para todo tipo de comerciante. Para os economistas, os empresários precisam ter estratégia e negociar. Tudo para evitar prejuízos com a elevação dos preços. Fazer com que esse empresário que fornece essa questão das refeições, ele possa tentar renegociar com seus fornecedores. Ok, ele não consegue negociar o aumento do gás, mas talvez ele consiga negociar o aluguel, ele consiga negociar o insumo que ele está produzindo na refeição. Então, é uma forma dele tentar para não aumentar o preço. Depois, talvez, ele consiga. Se nos grandes restaurantes já é difícil, imagina o malabarismo que os pequenos empresários precisam fazer. É o caso de Joyce. Ela faz as marmitas de 12 e 10 reais em casa para vender. A cozinheira manteve os valores, mas tem sido uma luta diária. O que eu faço? Surgiu uma promoção? Compra em quantidade. Estoca. Proteína? Compra em quantidade. Estoca. Sempre caçando promoção. E quem ajuda a Joyce é o marido. É dia a dia juntos, né? Tentar ajudá-la nas compras, entrega e ver os melhores preços. Por vezes, se dividir também, né? Ela para um lado e eu para o outro. E assim, vamos correndo atrás. É ele quem faz as entregas das refeições. E o negócio tem dado certo. Mas para quem come fora todos os dias, mesmo com os preços acessíveis, é preciso ficar atento. Se eu tenho uma família muito grande, o ideal é que eu faça essa compra no atacado, vá no mercadão, eu compro todos os insumos e eu cozinho dentro de casa. Se eu moro sozinho, aí vale a pena a gente fazer essa conta. Será que vale mais a pena o tempo que eu gasto cozinhando versus o tempo que eu poderia estar no trabalho produzindo mais? Pois é, economizar tem sido a prioridade tanto dos empresários quanto dos clientes. Então, no final, é bom colocar tudo na ponta da caneta para não gastar demais e nem ter prejuízos. E depois das festas de fim de ano, o preço do pescado baixou um pouco nas feiras, mas ainda é alto. É que há pouca oferta de algumas espécies. Feira lotada no meio da semana. Parece promoção, né? Engana principalmente quem é de fora, como os turistas japoneses. A primeira coisa que eles perguntam é ser a piranha-morte, né? Lógico, né? Fica tudo impressionante, tudo é novidade. Já provou? Já provou. É gostoso? Gostoso. Gostoso é, mas não se engane com essa movimentação toda. Algumas espécies ainda estão com preço alto. É o caso do tambaqui. Esse aí sai por 50 reais. É que o tambaqui é um dos peixes na lista do período do defeso. A pesca e a venda estão proibidas até março. Para vender assim, só com nota fiscal. Tambaqui, pirarucu, tá difícil de conseguir ou não? Tá não, tá difícil não, porque já vem com nota. Tudo já vem com nota. Aí não tá difícil. Já o pacu baixou de preço. Um pouco só, tá? Nada que a gente possa dizer tá barato. São 12 unidades por 20 reais, viu? Em época de fartura, cai pra 15, 10 reais o valor. Agora, não tem vendido muito. É o preço que atrai. Não tem jeito. O preço é quem manda? Exatamente. E o que você tá achando? Tá lá em cima. O período de cheia dos rios dificulta a pesca em algumas regiões. Mas facilita em outras. Onde a época de fartura de algumas espécies está no começo. É o caso do jaraqui, um dos peixes mais vendidos no estado. O preço baixou um pouco, mas ainda é considerado caro comparado a outros períodos do ano. Deu mais uma baixada, porque agora deu muito jaraqui agora. E quando dá o jaraqui, aí dá uma baixada de preço. O jaraqui é o peixe que costuma ser mais barato. Tem mais oferta. Mas ainda está com o preço lá em cima. Oito unidades custam 20 reais. Essa época tá boa ou não? Porque depende da qualidade. Os preços devem baixar à medida que a oferta de pescado for maior. Quanto mais peixe, mais barato fica. Em Santes, falso policial é preso em Manaus. E ainda, como se proteger dos crimes na internet? Já, já.